Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, né? Creio eu que tenho uns três dias que eu não coloco vídeo aqui no canal principal de Cléo Loyola que temos quase 300 mil inscritos, devido que a gente tá trabalhando muito aí com o jogo de cartas, né, meu povo? E olha só, jogo de cartas aí, 100 reais, tá bom? Aquela promoção de 50 acabou, você quer jogar aquela carta de tarô, olha só. Jogo de busos de 150 reais, me chama aí no WhatsApp, mas hoje vamos falar aqui de Andressa Uraque, né? E essa confusão toda aí que ela tá envolvida e ela que pode ser internada de novo no manicômio a qualquer momento. Será que agora é pela mãe que vai internar ela? Andressa Uraque acabou perdendo a guarda do filho, né? Aí pro maridão dela, o Tiago Lopes, e se encontra realmente totalmente desequilibrada mais uma vez. Mas antes de eu falar desse assunto, eu quero pedir pra você, é, pra você aí, que tá bem me vendo, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Eu vou colocar um vídeo aqui da Andressa Uraque pedindo aí aos seus milhões de seguidores que não toquem mais o nome do Tiago Lopes. Andressa Uraque, que até vai entrar aí numa página, né? Pra vender aí, como se diz, fotos pelada, fotos de dudes, porque a ganância dela tá acima de tudo. Lamentavelmente, esse é o meu ponto de vista. Eu que gosto da Andressa Uraque, sempre defendi ela em todas as minhas redes sociais, mas dá pra perceber essa loucurose por dinheiro que ela tem. Ela aí, que tem um passado, né, que realmente ela teve uma doença muito grave, acabou que, graças a Deus, Jesus, o grandioso salvador, o Deus maravilhoso, aquele que tá lá no céu único, que é santo de verdade, é Jesus, curou ela. Infelizmente, aconteceu algumas coisas dentro da igreja universal, e ela acabou se retirando e querendo até o dinheiro que ela deu pra igreja de volta. Eu acho que tudo aquilo que você dá, você deu, acabou em pronto, independente de denominação. Vocês sabem que hoje em dia eu não sou mais evangélica, já fui pastora durante 22 anos, e hoje eu sou da Macumba, e trabalho justamente com Macumba, e você quer fazer aquele trabalho de adoçamento, amarração. É, meu povo, abertura de caminhos e outros mais, chama aí Cleo Loyola, o meu número do WhatsApp, que a gente tá pronto pra te atender. Gente, vou colar um vídeo aqui da Andressa Urach, ela fazendo um comentário sobre as pessoas que só ficam perguntando sobre o Tiago, sobre o que vai acontecer, que ela não ficou com ele. Na realidade, a gente sabe que a Andressa Urach só se separou do Tiago, porque, na realidade, ele quis colocar um basta, um ponto final no relacionamento, segundo ele, não tava aguentando mais. Depois ele vem as redes sociais, detonou aí, né, a modelo, a bumbum, né, que é a rainha do bumbum, só sei que ela tá fazendo aí, de novo, como se diz, um Miss Bumbum. Infelizmente, ele já sabia que ela tem problema de borderline, que já tem problema psicológico, faz os seus tratamentos, né, mas que cada dia a gente vê que ela não tá bem. Olhar pra ela e dizer assim, como ela tá bem, porque ela lançou uma marca de creme, ai, como ela tá bem, porque agora ela tem uma marca de não sei o que, ela tá ficando rica cada dia, mas ela já foi muito rica um dia e não tinha felicidade. Se nós realmente não tivermos Deus no nosso coração, na nossa vida, de nada adianta nada. Claro, você é macumbeiro, você acredita em Deus? Vocês estão muito enganados. Muito enganados que macumbeiro, ou pessoas adventistas do sétimo dia, ou testemunho de Jeová, não acreditam em Deus. O problema de muitos religiosos é acreditar que Deus só tá ali nos tempos de religião dele. Eu acredito muito em Deus, na justiça de Deus, e acredito que realmente ele faz da maneira certa. Acredito eu que o meu tempo na igreja evangélica passou, assim como o da Andressa Uraque, né? E eu fui pra outra denominação. E o que ela realmente tá precisando aí é de um trabalho espiritual muito, muito forte, porque essa moça, da maneira que ela está indo, ela pode sim acabar no hospício mais uma vez. Eu já tirei as cartas pra elas, né? Vi aí que realmente ele iria ficar com a criança, e também tirei as cartas no dia de hoje aí pra Andressa Uraque, que pode acabar indo parar, sim, num hospício, num manicônio. E dessa vez, quem pode realmente colocar ela aí é a mãe dela ou o próprio filho, né, gente? Porque o filho já falou algumas coisas dela, depois voltou atrás, agora ele, que eu acho que nem voltou pro Brasil, e eu espero que cuidem dela, pra que realmente ela não venha tirar até a própria vida, né? Porque a gente sabe que quem entra num patamar de depressão não é fácil. Conviver com uma pessoa depressiva não é fácil. Tem que ter muito amor. Eu, que vivi a depressão durante muitos anos, tentei me suicidar duas vezes, né? Vocês sabem disso. Tomava muita medicação. A minha vida bloqueada no amor, na vida financeira, e eu deprimida, e eu era uma pastora. Isso quer dizer que a culpa tava na minha religião? Não. A culpa era de Deus? Não. A culpa é que eu tinha um bloqueio muito grande na minha vida, que eu tava cheia de macumba, e nem sequer eu acreditava em macumba. Desde o momento que eu me desmacumbei, eu me desmacumbei, e aí, meu bem, minha vida virou outra. Por isso, não deixe de acreditar em Deus, mas acredite sim na espiritualidade, na magia, porque ela existe, e eu sou testemunha dela, tá bom? Então, vejam aí o vídeo de Andressa Uraque, falando um pouco de Tiago Lopes, né? Até agora eu não vi ela detonar o cara, momento nenhum, mas ele detona ela com gosto e com força, chamando ela de vários nomes, vocês sabem disso, e por ele, ela estaria no hospício internado, porque é só assim ele se livraria dela de uma vez por outra, né? A gente fica com dó aí, é do Leon, que é apenas uma criança, e já tá passando por todos esses constrangimentos, né? Se sabe que não podia cuidar, pra que que realmente foram engravidar? Pra que fazer a criança passar por tudo isso? Mas, infelizmente, as coisas acontecem, a criança não tem culpa, e eu desejo todo sucesso aí pra Andressa Uraque, e também pro Tiago Lopes, né? E o que que vocês acham dele? Eu acho que ele é igual aquele marido da Jojo Toddy, né? Se envolveu com a Andressa, achando que era uma coisa, e acabou que era outra. E aí os homens ficam bravos, ficam nervosos, entendeu? Porque as coisas não são do jeito que eles querem. Como é bom ter saúde. Como é bom beber água. Vejam aí o vídeo de Andressa Uraque, mais uma vez, pedindo pro povo parar de falar do passado dela. Mas ela não esquece o passado, né? E por ela, ela tava com o Tiagão, né? Mas o Tiagão não aguentou, meteu o pé, e por ele, ela tava ainda internada no manicômio, no hospício. Deixa o seu like aí no dia de hoje, compartilha os vídeos aqui do canal. Cléo Loyola, eu sou mãe. E agora mãe de santo, o terreiro vai ser aberto, e o nome do terreiro, é imperador, tranca a rua das almas. Veja o vídeo aí desse seu comentário. Beijo. Eu vou falar só essa vez, porque eu não quero mais ficar falando sobre esse assunto, né? Até porque não, não, não acho que não convém. Gostaria muito de, de poder ficar só cuidando do leãozinho, mas não me, não, não, não tem como, neste momento da minha vida. então, é um assunto que eu não quero mais falar sobre isso. Quero muito que vocês respeitem. Gostaria até que nem ficassem comentando sobre o Tiago. Eu gostaria que vocês virassem a página sobre mim, sobre a minha vida, e não sobre eles, né? Até porque agora vou falar sobre o segundo assunto. Vocês ficam me perguntando do Tiago. Nós não estamos juntos. Nós estamos separados. Não estamos juntos. Deixando isso bem claro. Eu sei que vocês torcem, que tem muitas pessoas aqui que estavam acreditando que a gente estivesse juntos. Eu não gostaria de tê-lo como inimigo. Então, existe uma guerra, né? E eu não quero que isso aconteça, principalmente pelo bem do leão. Eu quero que ele tenha uma vida saudável, né? Que ele tenha mãe e pai presente. Deixando bem claro, porque eu sei que muitas ficam preocupadas, perguntam, né? Torcem pra que a gente fique junto, mas não vai mais existir isso. Nosso casamento realmente chegou ao fim. Não sei, daqui 10, 15, 20 anos, a gente nunca sabe. Mas, neste momento, o que nós sabemos é que não estamos mais juntos e não pretendemos mais ficar juntos. Então, é isso. Tá bom? Não quero mais falar sobre esse assunto. E gostaria muito que vocês respeitassem. Guai, seu app de vídeos curtos.